Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like, assistir o vídeo até o final e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. A Fifi, que não acredita no que Orhun contou. Como algo assim pode acontecer? Alguém está pregando peças em nós, eles enganaram você. Eles vão manchar o nome de Demihanli, diz a Fifi. Orhun, isso não existe. Eu mesmo fiz o teste. Um hospital em que confio? Um médico em quem confio? Portanto, esta é a verdade. Agora deixe-me perguntar uma coisa. Seu, você tem um dedo nesse negócio de Zorhun a Fifi, coma. O rosto do pôster muda. O que isso significa? Oh sim, você ouviu direito. Mostrou o bebê do seu Nihan morto. Você pode ser não confias em mim? A Fifi levanta a voz. Nenhuma resposta de Orhun. Com os olhos, ele parece dizer sim, espero algo assim de você. Quartos Ali e Hira. Hira diz a Ali que ela não é mais sua avó, então ela não pode ir para a velha casa, que agora é a casa dela. Ele diz que você vai amar muito esta casa. Você tem uma tia, Narsa. Ela vai te amar muito. Ele sempre jogará com você. Ele conta sobre a cozinha da casa, é muito doce, faz refeições muito boas. Suas bochechas são tão doces. Ela diz aperto total. Gunuru conta que o quarto é muito fofo. Ela só fala muito, você vai amar ela também. HMM, também tem um musa, meu irmão. Acho que você vai amá-lo mais e, claro, estou com seu tio. Tchau. Tchau.